No nosso último vídeo na semana de empreendedorismo, hoje quem veio conversar com a gente é a Helena Rienzo, tudo bem Milena? Tudo bem, você Mariana? Muito obrigada pela presença. Obrigada. E o Odin, que é o cachorro dela e hoje a Milena veio conversar com a gente porque ela é dog walker e pet sitter. Milena, explica pra gente o que é isso. Dog walker é o trabalho de passeadora de cães e pet sitter é o trabalho de babá de cães. E como que é o seu dia a dia nessa profissão? O dia a dia de dog walker ele é bem inusitado, né? Porque tudo depende do seu cliente, que no caso é o dog, e do que vai rolar no dia, porque nós trabalhamos na rua, nós levamos ele a espaciar. E são os donos que não tem tempo de cuidar dos bichinhos e querem saúde pra eles, então nós levamos ele a espaciar. E o pet sitter é babá. Quando o dono vai viajar, não tem com quem deixar o seu pet, aí eu cuido. E aí no caso você cobra por hora, por dia, você fecha pacote? Como que funciona? No dog walker eu cobro por hora, é uma hora de passeio por dia. E no pet sitter eu faço um pacote, dependendo do quanto que o dono vai viajar, quando ele quer que eu fique. Porque geralmente são três horas que nós ficamos com os animais, né? Não fico só com o cachorro, fico com o gato também. E nós fazemos o trabalho de higienização do local, que eu limpo o local onde o cachorro fica, dou comida, dou água, brinco com ele e levo a passear. Sim. E você até chegou a comentar comigo nos bastidores que tem todo um cuidado, que o dono normalmente deixa a câmera pra ver se você fica mesmo essas horas. Sim, tenham cuidado, porque quando eu faço o serviço de pet sitter, os donos estão viajando e eu não costumo levar os cachorros, os gatos pra minha casa. Eu fico com eles na casa do próprio dono. E aí tem como há muitos casos de maltratos aos animais, e você tá indo na casa de uma pessoa, então você está, né, querendo ou não, é aquele espaço, né, da pessoa, tudo. Então é muito comum ter câmeras de vigilância pra saber se você tá tratando bem o animal. Eu me comunico com os donos pelo WhatsApp, eu tô mandando foto a hora que eu chego, a hora que eu saio, se o cachorro comeu, se o cachorro tem algum tipo de problema, precisa tomar remédio. É igual um filho mesmo. É igual um filho, é igual um filho. Eu dou remédio, tudo, eu faço todo esse trabalho. Sim. E qual, normalmente, é o perfil desses clientes? Porque é uma profissão que não tem tanto, mas que vem crescendo, né? Sim, lá fora é muito reconhecido já. Sim. E qual que é o perfil desses clientes aqui no Brasil? O perfil dos meus clientes aqui no Brasil, geralmente, são pessoas que trabalham muito e ficam muito tempo fora de casa e acabam não tendo tempo pra cuidar dos seus bichinhos. Ou até mesmo pessoas mais idosas que não conseguem, não têm disposição pra levar eles, então, elas acabam contratando uma dog walker. Sim. Mas se é uma profissão que ela oferece mais estabilidade, você acredita que tem um futuro? Eu acredito que sim, porque é uma profissão do futuro, né? Hoje em dia, as pessoas, elas preferem cuidar muito melhor dos animais, dos seus bichinhos, do que das outras pessoas, né? O bichinho, hoje em dia, ele virou, ele faz parte da família. Ele virou um membro da família. Então, dá sim uma estabilidade. É um trabalho que vai muito de boca a boca. No começo é difícil, mas é possível sim ter uma estabilidade. Até porque no Brasil, a cada ano, cresce o número de famílias que decidem apenas ter só animais de estimação em vez de filhos. Com certeza. Então, o cuidado também cresce. Sim, inclusive tem um curso. Eu fiz um curso pra poder cuidar de dog walker. Pra poder cuidar dos bichinhos e levar eles passearem. Aprendi a manipular a coleira, perfil comportamental dos animais pra poder formar minha matilha. Que a matilha é, no caso, quando eu tenho muitos cachorros pra levar passear no mesmo tempo. E aí você leva todos juntos? Todos juntos eu tenho que montar a matilha, que seria... Eu tenho que analisar o perfil de cada um pra poder ter um grupo tranquilo, né? Sim, pra não dar problema. Sim. E quais são os cuidados indispensáveis na hora de você estar cuidando ali de um cachorro que não é seu? Primeiro de tudo, eu faço uma visita pra família, uma visita pro cachorro. Histórico de agressão, se ele é um cachorro agressivo, se ele é um cachorro calmo, se ele toma remédio, se ele tem algum tipo de deficiência física. E eu gosto também de pegar o número, o contato do veterinário, carteirinha de vacina, tudo isso. Deixar tudo certo. Tudo certinho, exatamente. Além das medidas de segurança que você já comentou aqui, que é a câmera. A câmera. E tá se comunicando. Sim, sempre falando com os donos. E reportar coisas que podem estar acontecendo. Eu também levo cachorros que têm sobrepeso pra passear, porque é muito importante. Pro animal que fica muito em casa, não tem essa hora de recriação, porque ele anda, ele gasta energia, ele perde peso, acaba ficando obesa e pode ter algum problema cardíaco, tudo. Então, eu faço também esse trabalho de levar, eu cuido do peso deles, aquele amagrecimento que eles estão fazendo. E eu também observo muito, como o dog walker e a pet sitter, as fezes, se tá tudo certo, como é que tá. Porque assim, eu recolho, né? Porque como eu estou andando na rua, eu acabo recolhendo. Então, se tem alguma coisa diferente, eu já reporto pro dono, levo pro veterinário, tudo isso. Já que a gente entrou nesse assunto, que você tem todas as responsabilidades nessa profissão, como que acontece a preparação? Porque você tem que ter um conhecimento pra você poder estar aplicando essas técnicas. Primeiro de tudo, você tem que gostar. Porque o bichinho, ó, é instável, né? Ele tem dia que ele tá bom, tem dia que ele tá ruim. E eu fiz um curso, que chama Cão Antigo, pra poder aprender as técnicas, aprender o comportamento, aprender como é que eu levo passear, o modo certo de eu segurar a coleira, o que eu devo fazer. E pesquisas, pesquisas próprias, assim, que eu faço pela internet, sempre procuro saber quais são as novidades, o que é melhor. Pro bichinho. E no caso, você comentou comigo que você não pega animais que tenham histórico de ataque, animais que sejam mais agressivos, no caso. E no caso de um animal que ele não é agressivo com humanos, mas ele tem uma agressividade com outros cachorros? Eu faço uso da focinheira, e não só esses cachorros agressivos devem usar a focinheira, como também é lei, cachorros com porte grande, gigante, usarem focinheira na rua. Então, eu tenho que usar a focinheira, de qualquer forma. E também, estudar antes o local que eu vou levar ele passear. Porque aqui em Atibaia, um tempo atrás, teve um surto de giardia, lá na Juca Peçanha, inclusive naquele bairro, não especificamente naquele bairro, mas estava tendo um surto no ano passado, na cidade. E eu mudei o local que eu levava ele passear. E aí, nisso, ele acabou pegando a giardia. Então, é bom eu estudar sempre o local que eu vou levar ele passear, se tem muitos animais na rua, como é que funciona, se está legal ou não. E eu procuro não mudar muito a rota. Sim. Varia a rota. E aproveitando que a gente está no final de ano, né? Esse final de semana já é Natal, época que muita gente viaja, deixa esses animais de estimação em casa. Até porque, acredito que seja um estresse para o animal, não é todo animal que pode estar viajando. Quais são as dicas que você pode estar passando para quem vai viajar e vai deixar o animal em casa? As dicas que eu estou passando é, no ano novo, sempre proteger a orelhinha deles com algodão, por causa dos fogos. Eles têm muito medo de fogos. Procurar deixar sempre a água e a comida em um local fresco. E, de preferência, ter alguém que possa observar. Porque, no fim de ano, acaba tendo um estresse por conta da ansiedade de separação, né? E aí, festa e tudo. Então, é importante deixar a caminha. Se você puder pegar um cobertor, alguma coisa sua, com o seu cheiro e deixar para ele lá, ele vai ficar mais confortável. Sim. Helena, se você quiser estar passando o seu contato, quiser agradecer alguém, a câmera é sua. Obrigada. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. E o meu contato, eu tenho o meu Facebook, que é Milena Rienzo Biraudi. E eu vou deixar o meu número particular, que é 960579293. E o meu e-mail, que é micahrienzo, micah com k, rienzo com z, arroba hotmail.com. E você comentou comigo, né, Milena, que você trabalhava num pet shop e, com essa crise, acabou ficando desempregada. E aí, você recorreu a essa atividade como uma alternativa? Você enxerga hoje já como uma profissão? Sim, a crise, ela afetou muitas pessoas. Inclusive, eu fui uma delas. E como eu já havia feito esse curso de dog walker e pet sitter em 2011, eu acabei resgatando ela, né, porque, como eu disse, é difícil no começo, porque é um trabalho que não é todos que confiam, é novo no Brasil. Então, eu recorri a ele como uma alternativa de sustento, sim. Sim. E para o futuro, você tem vontade de fazer curso de veterinária ou você prefere ficar nessa área mesmo? Eu prefiro ficar nessa área. Eu queria fazer agora, me especializar em adestramento para trabalhar com cachorros que têm traumas. Cachorros que apanharam, cachorros que foram abandonados, fazer um trabalho comportamental com eles. Bom, nós já vamos finalizando a entrevista. O Odin está um pouco ansioso. E eu agradeço pela presença, pela presença do Odin também. Ali é uma graça, super comportado. É um pedido. E eu espero que essa profissão cresça, é uma profissão que tem espaço para crescer no Brasil. E que vocês confiem mais nos profissionais que vão estar ficando com os seus animais. Obrigada a você que está nos assistindo. Curtam e compartilhem nossos vídeos. E a Tibaia TV volta com mais semanas temáticas. No começo de janeiro, voltamos com uma semana sobre esporte. Inclusive, realizamos uma entrevista com o André Rienzo, jogador de beisebol da Liga Americana. E até a próxima!